... do grupo que esteve na copinha passada. Toque de cabeça pra dentro da área! Olha a bola pra dentro, olha o gol! Gol! Do Trindade! Marcel aproveitando um bate-remate incrível dentro da área. Tem bola na área. Cruzamento fechado, Desinho por cima do gol! Taílson! Everson! Alto pra caramba, vem bola na área. É o Bahia de novo no ataque, cruzamento fechado. Tem um tapa na bola, o Taílson. E a bola saiu. Cruzamento, agora vem a bola, vem pro baixo, falhou a zaga! Gol! Gol do Bahia! Everson empata o jogo! Pode ser a virada do Bahia, pé direito! Gol! Gol do Bahia! Hugo Ribeiro! Com o domínio do Wesley, passe ficou curto, Douglas, tabela legal, vai sobrando no Wesley, Douglas na cara do gol! Defesa do Taílson! Chegada interessante do Bahia, trocando passes, está em filtração por dentro da zaga! Tabela legal, Filipinho, olha o Bahia chegando, Filipinho, foi avançando, Douglas, Fintur, chute de pé direito! Gol! Gol do Bahia! Gol do Bahia! Gol do Bahia! Gol do Bahia! Gol do Bahia!